O presidente Michel Temer chegou aqui em Zurique, na Suíça, para participar da 48ª edição do Fórum Econômico Mundial de Davos. O Brasil não era representado pelo presidente da República, nesse que é considerado um dos principais eventos globais desde 2014. Na chegada a Zurique, Michel Temer falou sobre a expectativa para a participação no encontro. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial e o que eu pretendo fazer é mostrar na minha fala, no meu discurso, o que é o novo Brasil. É isso que nós vamos fazer. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. O presidente disse ainda que o governo busca um crescimento de 3% para a economia brasileira neste ano. É complicado dizer desde já, mas pelo 2,5% para frente não há dúvida. Alguns falam até em 3,5%. Vamos ficar nos 3%. A participação do presidente no Fórum acontece nesta quarta-feira, segundo dia do encontro, quando discursa no auditório principal do evento a convite da organização. Vai falar sobre o cenário político e econômico no Brasil e deve destacar a retomada do crescimento e a melhora de indicadores econômicos como resultado das reformas que o governo vem implementando. Michel Temer também deve reforçar ao público internacional o compromisso com a reforma da Previdência e apresentar a investidores as oportunidades de negócios no programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal. O fórum reúne todos os anos no inverno suíço lideranças políticas, empresários e membros de organizações internacionais e da sociedade civil para tratar de economia e outros temas como geopolítica, meio ambiente, inovação e tecnologia. Essa edição deve ter número recorde de participantes. São esperados mais de 3 mil convidados, incluindo cerca de 70 chefes de Estado e de governo de todas as regiões do mundo e quase 2 mil grandes empresários e investidores. De Zurique, na Suíça, João Pedro Neto para a TVNBR.